Eu faço música para drogados e viciados Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Não venha, sou a safada Não venha, não venha gostosa Não venha, sou a safada Retina, retina gostosa Cdcd, cocota Cdcd, cocota Cê quer droga ou quer perota Eu sou o mestre dos marcos Cdcd, cocota Cdcd, cocota Cê quer droga ou quer perota Cê quer droga ou quer perota Esse é o mestre dos magos Máquina de hit Esse é o mestre dos magos Pode ir pra quem vai dar hit Interesseira safada Anda logo, cdcd Cê quer pico, cê quer piques Eu sou mestre dos magos Interester nossa foda, anda logo de sete Interester nossa foda, anda logo de sete Eu faço música para drogados e viciados Eu sou o mestre dos barros Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Não vem a sua safada, não vem a gostosa Não vem a sua safada, retina gostosa Cdcd, cocota, cdcd, cocota Cê quer droga ou quer perota Eu sou o mesmo dos marcos Cdcd, cocota, cdcd, cocota Cê quer droga ou quer perota Esse é o mestre dos magos Máquina de hit Esse é o mestre dos magos Pode ir pra quem vai dar hit Interesseira safada, anda logo se decide Cê quer pico, cê quer piques Eu sou o mestre dos magos Cê quer pico, cê quer piques Cê quer pico, cê quer piques Cê quer pico, cê quer piques Cê quer pico, cê quer pico Interesseira safada, anda logo se decide Interesseira safada, anda logo se decide Cê quer pico, 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 cê quer pico